Tem 11, processo 48.549.75.2011.63, pedido formulado pela Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, a BIAP, para alteração pela via administrativa da interpretação da regra contida no parágrafo 1º do artigo 26 da lei 11.488.2007 de equiparação de consumidor a autoprodutor. Diretor-relator, doutor Romeu Dono Zé Tiofino, informo que há pedido de sustentação oral. Em 10 de agosto de 2011, a BIAP solicitou pela via administrativa a declaração da ANEL quanto à interpretação da regra contida no parágrafo 1º do artigo 26 da lei 11.488.2007, atinente à equiparação dos consumidores em determinadas estruturas societárias autoprodutor, na qual sustenta o seguinte. Então sustenta a BIAP que, ao se interpretar esse dispositivo legal, sua finalidade e conceito de participação em empreendimento relaciona-se às ações com o direito de voto, já que são elas que possuem o poder das decisões a serem tomadas na sociedade para posse específico. Também alega que o objeto legal seria estender a não incidência dos encargos relativos à CDE, PROINFA e CCC, aos consumidores que participem de SPE, detentora de outorga para a geração de um regime de produção independente, cuja energia produzida no empreendimento seja destinada, no todo ou em parte, para o uso exclusivo dos seus sócios ou acionistas. Alega ainda que o dispositivo legal estabeleceu que a equiparação limitar-se-á a parcela da energia destinada ao consumo próprio do consumidor ou a sua participação no empreendimento dos dois ou menor, não estabelecendo, portanto, exatamente que se adote para essa equiparação a totalidade das participações acionárias de cada sócio ou acionista, mas a participação no empreendimento e a SPE, o que está representado pelas ações com o direito a voto conforme o disposto na lei societária, na lei 6.404.76. A desconsideração das ações sem direito de voto, representada pelas ações preferenciais, se justifica pela sua natureza, que usualmente no Brasil, face às suas condições de emissão, representa um instrumento financeiro e não um instrumento patrimonial, e assim serão contabilizadas como um passivo da sociedade, conforme estabelece o CPC 39, aprovado pela CVM. Alega ainda que a adoção das ações com direito de voto para equiparação autoprodutor e sua limitação não trará nenhum prejuízo, mas sim fará com que a finalidade deste dispositivo venha a ser atingido, pois a energia necessária ao consumidor será a ele destinada. Essa interpretação assegura que investidores possam participar da SPE sem prejudicar a destinação da energia elétrica produzida pelo empreendimento, e está em linha com um dos objetivos previstos nas justificativas do relator do projeto, que era incentivar a construção de usinas pelas autoprodutores, não havendo sentido, portanto, na equiparação à limitação sobre o total da participação acionária, o que faria com que a maior parte da energia elétrica, em vez de ser destinada ao consumidor, seja destinada à venda no ambiente de contratação livre. E, por último, alega a associação que, em face da forma literal do texto do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei nº 11.488, cabe a ANEL estabelecer a melhor interpretação, por meio de regulamentação nas regras de comercialização, com vista a se cumprir a verdadeira finalidade da norma legal, dispondo que a equiparação autoprodutor limita-se-á à parcela da energia destinada ao consumo próprio do consumidor, ou à sua participação no empreendimento, representada pelas ações com direito a voto, o que for menor. Então, é isso que alega a associação. Por meio do Memorando 314-2011, a SEM solicitou manifestação da Procuradoria-Geral acerca da possibilidade de excluir as ações preferenciais, sem direito de voto, para se definir o que seria participação em empreendimento abrangido pelo citado dispositivo legal. Em 30 de setembro de 2011, a Procuradoria-Geral penou pelo não acolhimento do pedido, considerando que se pretende, por via de interpretação administrativa, criar uma distinção nessa interpretação do artigo 26, parágrafo 1º da Lei nº 11.488, de 2008, o que é vedado pela ordem jurídica pátria, conforme aparecer nº 620, de 2011, do PGE. Em 14 de maio de 2012, por meio de nota técnica de nº 58, da SEM, a área recomendou a negativa do pleito. Em 2 de julho de 2012, o processo foi distribuído, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Cristiano Abijaode Amaral, representante da ABAP. Senhoras e senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário, boa tarde. Acho que todas as razões, fundamentos desse processo já foram colocados. O Dr. Romeu, o relator, ele resumiu muito bem no seu relatório. Acredito até que a agência, aqueles que estudaram esse pleito e conheceram mais de forma aprofundada, acham, no mínimo, interessante. Mas restou essa questão para o debate. A questão relacionada ao parecer da Procuradoria, acerca da possibilidade da ANEL dar a interpretação a esse dispositivo legal. Que é o parágrafo 1º do artigo 26 da Lei nº 11.488. Assim, essa manifestação, ela vem no sentido de dar uma contribuição aos senhores para a decisão. Bom, o texto da norma, por si só, não necessariamente tem a capacidade de atingir com plenitude os seus objetivos. A norma não evolui tão rapidamente quanto a sociedade, e por isso fica dependente de interpretação. Nós sabemos, como nos ensinam os operadores do direito, essa interpretação, ela se faz obrigatória, pois interpretar é dar o sentido e o alcance necessários à norma jurídica. Sem interpretação, não se chega ao objetivo da norma. E assim, não se atende àquilo a que ela se destina. Ou mesmo às necessidades daqueles a quem ela é direcionada. No caso da interpretação aqui pretendida, ela não é somente plausível, mas também entendemos que seja necessária. Já que o termo que a norma traz é uma expressão incomum para fins legais, o termo participação no empreendimento. Entendemos que esse termo, ele já é considerado no entendimento regular, seria aquele que responde pelo empreendimento. E não aquele que busca somente a remuneração pelo capital, ou seja, o detetor de ações preferenciais. Neste caso, nós estamos entendendo que a interpretação pleiteada, ela cabe ser feita pelos representantes da administração, no caso o ANEL, para a materialização do esclarecimento acerca do conteúdo dessa lei. Como exemplo, citamos a MP 577, que dá clara diferenciação entre as responsabilidades dos controladores e dos não controladores. E, portanto, esse tipo de interpretação aqui buscada já é dada em outras normas. Por todo o exposto e o que consta no processo, o nosso pleito é que seja acatada essa proposta de interpretação do artigo da lei. Muito obrigado. Prodoria. Esse caso aqui tem uma discussão jurídica interessante, mas até para ele ser examinado, a gente precisa fazer até um contexto histórico. Antes da edição da lei 11.488, a situação que a gente tinha era que empresas interessadas em participar de empreendimentos de geração, na qualidade de autoprodutores, não tinham incentivo para participar diretamente, porque tinha que formar um consórcio e tinha toda a dificuldade de financiamento quando a empresa estava em consórcio. Então, ela formalmente era uma autoprodutora, porque integrava uma sociedade de propósitos específicos, mas ela tinha um CNPJ distinto da sua carga, então isso ficava caracterizado como comercialização. Essa discussão surgiu aqui na NEO, em 2005, 2006, começou esse debate, e a avaliação naquele momento é que, embora houvesse mérito em se tratar essa geração como autoprodução, que não seria possível fazer isso por meio de um ato interno da agência, que se tratava de política tarifária, porque isso tinha efeitos quanto a encargos, e que o melhor caminho seria para isso um decreto, ou possivelmente, para mais segurança, até um dispositivo legal, que foi efetivamente o que foi feito. um dispositivo legal, apesar da sua redação talvez não ser a mais precisa, que cria uma espécie de equiparação para efeitos de encargos setoriais, com um autoprodutor. Então, de fato, esse dispositivo está na lei, e a lei fala em participação no empreendimento. Quando a gente volta na interpretação, e que foi feita aqui pela procuradoria, não se consegue extrair desse dispositivo legal essa distinção entre controlador, entre acionistas com ações ordinárias e ações preferenciais, com ou sem direito a voto. A gente se encontra, na verdade, na mesma discussão que enfrentamos lá em 2006. Pode ser que faça até algum sentido essa discussão, mas eu acho que ela continua fora do espectro de decisão aqui da agência, pelo menos nesse primeiro momento, com uma interpretação desse dispositivo. Então, é nesse sentido que a procuradoria entende que a gente não pode criar uma distinção que a lei não criou. Até porque, quando a gente faz isso, a gente, de alguma maneira, atribui a outro o pagamento de um encargo setorial. E aí a gente tem um princípio geral de direito de que essas normas que criam benefícios, como de não pagamento de encargos setoriais, elas têm que ser interpretadas de forma restritiva, até porque ela, ao ser interpretada dessa forma, ela vai onerar outros, que não esses que são atingidos por essa interpretação. Então, parando nesse ponto, tratar disso como uma interpretação administrativa por parte da NEO, eu acho que não seria o caminho para se chegar nesse objetivo. E, de novo, embora isso não seja a discussão aqui, seria, temos alguma outra alternativa que não seja uma simples interpretação, a gente, novamente, se vê diante do mesmo dilema. É possível editar uma resolução normativa, precedida de audiência pública, para, eventualmente, dar algum tratamento? Isso aí talvez a gente devesse estudar. Mas, certamente, em se tratando de política tarifária, de forma muito mais clara, isso deveria ser endereçado por meio de um decreto, como vários outros decretos dispõem sobre política tarifária, certamente seria o melhor, não digo nem que precisaria, nesse caso, de um dispositivo legal, mas um decreto, por exemplo, seria o instrumento típico de política tarifária para endereçar essa questão. Por isso, a Procuradoria, por meio desse parecer 620 de 2011, opinou não ser possível acolher esse pleito por meio de interpretação administrativa. Então, trata-se de pleito para que a NEO firme pela via administrativa mudança de interpretação da regra contida no dispositivo já mencionado atinente à equiparação do consumidor autoprodutor. Nesse ponto, embora a argumentação da requerente esteja baseada em uma interpretação lógica, aparentemente válida, diante da realidade empresarial, não seria adequado estendê-la para quaisquer casos. Sobretudo, seria vago aplicar o conceito de equiparação autoprodutor de consumidor, somente pelo fato dos empreendedores buscarem a capitalização por meio de ações preferenciais a serem subscritas por outros investidores, não empreendedores, entre aspas, classificados como sócio-capitalistas. isso significa que, apesar da NEO poder, num processo específico e numa situação concreta, dar uma interpretação ao dispositivo legal, diante do contexto de determinado caso, não seria adequado fixar um entendimento extensivo para todo e qualquer modelo societário. aqui cabe um comentário, talvez, em função até do que o doutor Cristiano mencionou na ostentação oral, claro que sabemos que ações ordinárias e preferenciais têm as suas características, cada um tipo de ação confere a ela certas prerrogativas, mas evidentemente que o fato de ser ações ordinárias não é sinônimo de acionista controlador. Claro que pode-se ter acionista que detém ações ordinárias em volume insuficiente para ele participar do processo de controle. Então, aqui, haveria numa interpretação dessa, apenas uma interpretação sem uma disciplina mais exaustiva, abriria um espaço imenso para, vamos dizer assim, alternativas de composição societária que poderia levar a um desvirtuamento da aplicação da lei. Então, entendo eu que se couber avançar nessa direção precisaria ser por meio de uma disciplina, eventualmente, se couber, se tiver na competência da ANEL, naturalmente por um regulamento. Isso teria que ser muito mais exaustivamente disciplinado. Como eu disse, a característica da ação ordinária não confere a ela automaticamente a condição de controle. Desse modo, ainda que se admita o conceito de que a participação em empreendimento relaciona-se às ações com direito a voto, o que se admite para fins de argumentação, a ANEL teria que firmar o entendimento por meio de regulamentação própria e após audiência pública, o que não é o caso nesse processo. Além disso, mesmo que o pleito esteja justificado pelo argumento que a emissão das ações preferenciais representa um instrumento financeiro e não patrimonial, acompanha o entendimento da PGE de que a BIAPE pretende que se faça no plano interpretativo uma distinção que a lei não fez. Em outras palavras, deve a ANEL a ter-se segundo princípio da legalidade ao comando legal e não firmar o entendimento na via administrativa de exclusão das ações preferenciais do conceito de participação. E aqui, de novo, conceitualmente não há dúvida de quando fala em participação acionária, societária, o que seja, nunca se exclui as ações preferenciais, como eu digo, as ações preferenciais certamente fazem parte do conjunto das ações que representam o capital social da empresa, apenas conferem a ela condições diferenciadas em relação às ações ordinárias, mas por isso que eu acho que seria uma certa forçação levar a uma interpretação que a lei autoriza essa exclusão. Eu acho que se a lei diz que a participação societária, ela colocou da forma abrangente. Se quisesse colocar uma restrição só das ações ordinárias, eu acho que precisaria estar isso contemplado no dispositivo legal. Então, passo ao dispositivo. De acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar aprovimento ao pedido formulado pela BIAPE, que visa a alteração pela via administrativa da interpretação da regra contida no parágrafo 1º, artigo 26 da lei 11.488, 2007, atinente à equiparação do consumidor a autoprodutor. Eu voto. Ok, discussão. Doutor, meu, aqui só um ponto. O doutor Ricardo resgatou a hipótese, a discussão que deu origem a 11.488, com a previsão, com a equiparação que foi feita entre o consumidor que tem participação em SPR e o autoprodutor, que havia uma, por força de uma situação mais formal do que material, havia necessidade dele participar em consórcio, o que a gente até achava que era melhor que assim não fosse, a gente preferia que fosse uma SPR, explorar o empreendimento, pelas razões que, sobretudo, o doutor meu conhece bem, havia essa necessidade de ele participar em consórcio para ele fazer jus, não ao benefício, porque é uma hipótese em que não incide o encargo. Então, para ele evitar a incidência do encargo, ele tinha que participar como consorciado que a UCNPJ, da carga e da geração seria o mesmo. Na ocasião, fez-se uma leitura, a própria BW fez uma leitura de que era uma questão apenas formal, então, pela via administrativa, interpretativa, deveria, a Anel, entender que na hipótese em que o autoprodutor não participa da empresa otorgada, mas sim, tem uma, na verdade, não está como otorgada, mas participa da empresa otorgada por meio de uma participação acionária em SPR, deveria também não incidir os encargos. Ou seja, para dizer, vamos eliminar esse custo de transação que é você ter que participar em consórcio e deixar participar como aspecto é muito mais fácil até para fins de controle da Anel. Na ocasião, de fato, a procuradoria entendeu que não era possível fazer isso pela administrativa, mas fez-se um estudo dentro da Anel e ao final dele chegou-se à conclusão de que era razoável que houvesse uma alteração legislativa para contemplar aquela situação, que ela convergia com o propósito da agência de ter uma SPE como otorgada e não um consórcio com vários otorgados. Aí minha dúvida é só se não convém aqui fazermos a mesma coisa, porque a área técnica ela se descreve ao que assentou a procuradoria, ou seja, não é possível pela via administrativa fazer isso. Mas acho que convém a gente fazer uma análise de qual seria o benefício de uma modelagem, uma estruturação societária dessa para a expansão do setor. E aí se a gente achar que é uma estrutura adequada, a gente encomenda, como o doutor mencionou, teria que ser por via legislativa, que a lei não faz lá a restrição. a gente instruir e se encomenda para que seja feito. A gente inclusive tem esse papel pela nossa lei de criação. Então é só essa sugestão de que a gente instrua a área proceder à análise de custo-benefício dessa proposta. Primeiro, de fato, concordo com o Julião, resgatando lá essa discussão, de fato, como a conveniência de criar a SPE, não só para evitar essa questão da outorga em consórcio, que no meu modo de ver, inclusive, não é mesmo o melhor arranjo, mas também para a questão de financiamento, por outras conveniências que essa alternativa sugere, de fato, desvirtuou, do seu ponto de vista formal, aquela figura da autoprodução, porque a autoprodução, nesse caso, ficaria a questionar porque há comercialização. Uma empresa, ainda que seja SPE, ela vende para outro consumir, então não é autoprodução. Bem, mas é que parou-se, e eu acho que corretamente, porque o que se queria alcançar era isso, se ela faz isso diretamente, participando de consórcio ou via uma SPE, é indiferente do ponto de vista do mérito. Agora, de fato, é esse ponto da limitação das ações ordinárias, confesso que eu não, assim, no mérito, se isso é conveniente ou se seria apropriado sugerir esse avanço, eu particularmente não aprofundei nessa questão. Se eu entendi o que o doutor João sugere, talvez eu pudesse aqui incorporar, é uma encomenda para que a gente adentre nessa questão e firme o entendimento, talvez até se avance um pouco mais, se cabe mesmo ser por um regulamento da ANEL ou se isso fica descartado, mas se no mérito entendemos que cabe avançar, aí sugerindo para quem de direito que faça alteração na lei ou no decreto, no que seja, isso atende a essa sua... É isso, Tom, na verdade, não é nenhuma sugestão de alteração no voto, acho que é só de acréscimo de um dispositivo, que continua sendo votar por conhecê e negar provimento, mas determinar de ofício que a área instrua um processo em que faça análise de custos-benefícios dessa estrutura que a BIAP propõe. Só para... Não sei se você contribuiu a atrapalhar, porque eu também tenho a mesma dúvida do... do... Romeiro, talvez até do Julião, porque eu não sei como é que a ANEL procederia se depois de um leilão o cara ganhou lá um alto produtor e é 100% ordinário e só daqueles sócios. Aí algum... um ano depois, antes da usina entrar em operação, ele faz um IPO, ou seja, coloca ações na bolsa, aquela estrutura, só 30% passa a ser ordinário, os outros 70% preferencial. Qual é a categoria dos 70% preferencial? Eles são autoprodutores, são participantes, sócios. Eu não sei se a ANEL permitiria a transação, não. Eu, para mim, não afetaria em nada e seria benéfico para captar recursos para a empresa, para... Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir mesmo por causa disso. Está me parecendo uma situação muito semelhante à anterior. Talvez a gente tenha um óbvio legislativo, mas a estrutura, é até uma proposta de estrutura financeira que pode ser mais racional para implantar o empreendimento. Aí a minha dúvida, eu não sei o que parece, com relação a quais as áreas que deveriam participar desse, dessa encomenda aqui, o que você sugere? Bom, certamente a SEM, eu acho que seria conveniente a SRE também, porque essa questão de encargos é sempre a SRE que instrui, e talvez se os casos da SREG, né? Acho que sim, acho que poderia ampliar essa análise com essas três áreas. Capitaneado pela SEM. Ok, eu de pronto concordo então em incluir aqui essa encomenda para que seja feito essa... Aí eu poderia aqui ficar com a incumbência de verificar com as áreas um prazo que seja razoável, que também colocar encomenda sem prazo não é apropriado. e aí eu estabeleço aqui depois de conversar com o Azar um prazo que seja razoável para que essa encomenda seja atendida. Ok, também acho que tem que aprofundar para ver a vantagem e desvantagem onde dá isso aí, porque, o Azar, ontem no final de uma reunião o professor da BIEP me falou isso, eu confesso que eu não nem entendi o que é que eles estavam querendo nisso aí, que eu achava que na lei só tinha colocado lá questão só da energia, né? Eu recebia que a participação de energia proporcional à participação dele lá na SPL e não tinha nem isso, como é que fala na lei lá, que a participação de energia ou a participação dele na sociedade, acho que nem tinha essa referência na lei, achava que era só... A cargo ou a participação. É. Então, acho que é bom a gente aprofundar isso que eu também tenho um bocado de dúvida que eu não sei nem como é que funciona esse direito aí. Ok? Tem votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. a gente vai fazer esse... Agregar já essa questão aí, né? a gente decidiu por conhecimento do aprovimento do pedido formulado pela ABAP, que visa alteração por via administrativa da interpretação da regra contida no parágrafo 1º do artigo 26 da lei 11, 488 de 2007, atinente à equiparação do consumidor a autoprodutor. da lei 11, Amém? Eu acho que o mesmo far menos que as páginas da ti